Fala aí galera Galera, outro vídeo mais aqui do canal E o tema do vídeo hoje galera vai ser Não existe sonho americano Sem uma casa nos Estados Unidos Esse vai ser o tema do vídeo hoje galera Galera, hoje eu estou dando um rolê de bicicleta Aqui em Key Biscay Que é uma ilha em Miami Vim respirar um pouco aqui o ar puro aqui galera E o tema do vídeo hoje Vai ser Não existe sonho americano sem uma casa Galera, só para vocês tentarem Entrar um pouco no meu pensamento Nas minhas ideias, no meu raciocínio Na minha linha do tempo Eu sei que esse é um assunto que nem todo mundo vai concordar Todo mundo tem direito de não concordar Eu não sou o dono da razão também Mas eu quero falar hoje para vocês o seguinte No ano 2000 20 anos atrás Quando eu me mudei para Miami Eu morei num apartamento de um quarto Perto da praia Em Miami Beach Que custava o aluguel 425 Se passou 20 anos O mesmo apartamento hoje vale 1.800 dólares Para alugar Com o passar do tempo Tudo vai aumentar Tudo O preço da O preço dos impostos Das propriedades O preço da gasolina O preço do leite O preço do De tudo Vai Aumentar Isso não tem como você parar Daqui 10 anos Tudo vai ser mais caro do que é hoje Daqui 5 anos Tudo vai ser mais caro do que é hoje Daqui 20 anos Tu imagina A diferença que faz Como o exemplo que eu estou dando para vocês 425 Naquela época a gente pensava que era caro E o salário também vai subir Mas o salário Ele não vai Subir tão rápido como tudo sobe Assim é o mundo Não tem como você parar Por isso existe a bolsa de valores Todas as coisas Com o tempo Ao longo do tempo Todo mundo que investiu dinheiro aí vai ganhar Mesmo que tenha subida e barrada Subidas e baixas Com o tempo Todo mundo vai ganhar O tempo faz a diferença em tudo Agora porque eu falo para vocês Porque eu coloquei o tema do vídeo esse Que não existe Sonho americano sem uma casa Aqui nos Estados Unidos Muito diferente dos brasileiros que vêm para cá Os brasileiros quando vêm para cá Brasileiro, venezuelano, argentino Eles vêm com grana E compram uma casa à vista São as únicas pessoas no mundo que fazem isso Mais se você Roman Então vai levar Que é isso E aí Criar Ou Bom E aí Bom Eu vou Eu vou Ah Deixa eu passar o pessoal aqui, galera. As únicas pessoas que compram casa à vista aqui são os brasileiros, venezuelanos e argentinos. Ninguém mais. Americano financeia, todo mundo financia as propriedades aqui. Estranho isso, né? Olha os três países, Brasil, Venezuela e Argentina. Os três brigam para ver quais são os que mais compravam. Os brasileiros eram como os que mais compravam as casas mais caras. Era o número um. Os venezuelanos eram os que mais compravam em quantidade. E o argentino sempre esteve ali como em segundo, terceiro, sabe? Ali pegado também. Tu imagina. Tu imagina a malícia dessa gente, tá ligado? Mas o... Deixa eu cruzar por aqui, galera. Não pisa na grama! Não tô pisando na grama, tô pedalando na grama. Então, quando você, vamos dizer, eu não sei como trabalha no Brasil, né? Mas olha só, aqui nos Estados Unidos, você comprou uma casa hoje, financiada, 30 anos. Daqui 30 anos, você vai estar pagando a mesma parcela que você paga hoje. Vamos dizer que há 20 anos atrás, eu tivesse comprado esse apartamento que valia... Não sei o valor exatamente, mas vamos falar que o preço da prestação seria R$ 425,00, o mesmo preço do aluguel. Hoje, o proprietário estaria gozando, pagando por mês, 20 anos depois, R$ 425,00 e alugando por R$ 1.800,00. Ou morando, pagando por mês, R$ 425,00 e... Pagando por mês, R$ 425,00 e... Vendo todos os vizinhos pagando R$ 1.800,00. Então, a estabilidade das pessoas nos Estados Unidos está na propriedade. Você pode ver, todo americano... Todo americano que tem família... Quase atropelei a mulher aqui. Todo americano que tem família... O sonho de todo mundo aqui... O sonho americano é a casa própria. O que acontece? Eu falei num outro vídeo pra vocês, é o seguinte... O preço das propriedades por ano sobe 6%. Tu sabe, talvez numa época de crise caia o preço, mas depois sobe mais ainda. É uma subida que não para, tá ligado? Tem as suas caídas... Pequenas durante algum momento, e às vezes até uma caída um pouco maior. Depois, meu irmão... Volta a ser a mesma subida, tá ligado? Então, quem comprou faz muito tempo, tá estabilizado já. Enquanto todo mundo tá trabalhando, se ferrando pra ganhar dinheiro, isso e aquilo... Pra pagar hoje, dois mil, três mil, em uma casa que recém comprou... Aquele cara comprou faz 20 anos atrás, ele tá pagando 400 dólares. Aí você vai perguntar pra mim mesmo, mas os impostos que sobem e tudo e tal... Aí é que tá o segredo. Quando você é dono de uma propriedade, pelo menos aqui na Flórida, né? Eu posso falar pra vocês. Sul da Flórida, né? Existe o Homestead Exception, que é quando... Eles... Te... Não podem subir... Por ano, mais de 3% do valor da propriedade. Por exemplo, todo ano, o máximo que te vai subir são 3%. Então, você em 10 anos não sobe muito, tá ligado? Praticamente, os seus impostos ficam ali. Brecado. Depois que você comprou. Quem vai comprando depois, 10 anos depois, vai pagar os impostos do valor da propriedade atual, tá ligado? Então, é muito importante ser dono de uma propriedade nos Estados Unidos. É o melhor investimento. Porque o que acontece? Você compra, né? Você fala... Os bancos ganham muito com isso. Óbvio que ele ganha. Porque ele tá aí prestando dinheiro, mas... Você ganha com a valorização da propriedade. Você compra uma propriedade que vale 100 mil... Passa 10 anos, ela vale 200 mil... Nos últimos 10 anos, as propriedades aqui em Miami valorizou 92%, cara. Quase 100% em Miami. Dobrou o preço, tá ligado? E faz 10 anos atrás, todo mundo pensava que era caro. Todo mundo pensava, ó, boom imobiliário e tal. Hoje em dia, tá mais caro que a época do boom imobiliário que teve a quebra aqui no país, cara. Se vocês pesquisarem e ver... Antigamente... As pessoas pagavam de... Espera um pouco, galera. Antigamente as pessoas pagavam de juros aqui na Flórida... 14%, 18%. Eu lembro no ano de 2005... Era 8%, 9%. Hoje em dia as pessoas estão comprando propriedades... E estão pagando... Só. As pessoas estão comprando propriedade hoje... E estão pagando só... É... 2... 2.5, 2.8... Não chega a 3% de juros hoje aqui na Flórida. Passou essa crise que tá... Com pessoas desempregadas e tudo... Foi o momento que as pessoas mais estão comprando casa. Porque os juros estão lá embaixo. Essas pessoas brasileiras... Que compram propriedades de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões... Né? Agora eles têm a oportunidade de vir financiar... Porque estão pagando em uma casa de 2 milhões, 3 milhões, cara. Juros de 2... 2%. É praticamente nada, tá ligado? Nem carro você compra por isso, cara. Então... Quando eu falo pra vocês... Eu já gravei vários vídeos falando sobre isso. Quando... Quando você... Se você não... Investir... Em propriedades... Não só aqui nos Estados Unidos... Como no mundo inteiro, cara. Tem muita gente aqui, galera. Eu vou voltar. Eu queria mostrar um pouco o canal aqui. Deixa eu ver se eu chego, pera. Thank you. Eu vou fazer um pouco o canal aqui. Amém. Por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje foi o seguinte, você vê muitas pessoas que mudaram para os Estados Unidos e começaram sua vida aqui e por no Brasil, né, tenta colocar essa linha de pensamento na sua cabeça, por não ter tido no Brasil a oportunidade de ter um carro, não ter bens assim como carro ou talvez até uma moto grande. Quando vem para os Estados Unidos, a primeira coisa que eles começam a fazer é isso, compra um carro, né, então depois compra uma moto, depois troca de carro de novo e financia, e aí fica preso no financiamento seis anos e depois compra outro carro e nisso se passaram doze, quatorze, quinze anos, vinte anos. O que acontece, quando você compra um carro, tudo caminha ao contrário da casa, você comprou o carro hoje, amanhã ele vale menos e ele se desvaloriza tão rápido, mais rápido do que a dívida que você tem do carro. Então, você comprou um carro por vinte mil, amanhã ele vale dezenove, mas a sua dívida tá ainda em dezenove mil e novecentos, você deve mais do que vale o carro. E aí o carro vai desvalorizando, no próximo ano o carro vale quinze e a sua dívida tá em dezoito mil, você não consegue nem pagar a sua dívida. Você não consegue pagar nem a sua própria dívida, tá ligado? Vamos ver se consigo caminhar aqui, porque aqui é areia agora, galera. Caraco! Pesou agora, meu irmão. Ai, caraco! Não aguantei não, galera. Ó, brecou aí. Vamos empurrar um pouquinho. Ai, caraco! Tá difícil, cara. Uma mão só. Tênis na areia. Então, o carro... Então, quando passa... Cinco anos, seis anos, o valor do carro não vale nada. E você ainda tá devendo. Né? Vamos dizer que você terminou. Você não tem nada. A casa é o contrário. Dez anos depois, ela tá valendo muito mais. E você ainda continua pagando o mesmo de dez anos atrás. Você tá entendendo onde tá a jogada? A jogada tá na estabilidade. De passar dez anos, você... Ó, toda essa sujeira que vocês estão vendo não é sujeira, não. É alga marinha. O que acontece é que como eles não tiram, elas ficam pretas, ó. O pessoal vem aqui pescar, tá vendo? Lá tá South Beach, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó o prédio laranja lá, ó. E aí, a praia aí, ó. Galera pescando aí, ó. Já vai ter aquela galera que vai perguntar, aí pode nadar? Aí pode pescar? Tá vendo já? Aí vai ter aquela galera que vai perguntar aí, pode levar a namorada pro meio da mata aí? Não. Não pode não, galera. Já tô respondendo os comentários que vão vir ainda, tá ligado? Então, mais que você... Muitas pessoas inventam muita desculpa quando você entra nesse tema, né? Fala, não, mas... Se eu não quero morar no mesmo lugar, cara, você vende a propriedade. Já tem um lucro. Caramba, eu vou nem mal andando aqui, cara. Cuidado, galera. Não, tá ligado. Vez, né? Tá ligado. Tá ligada. Daqui a pouco sai uma onça aí, galera. Tá medo, né? Dependendo de onde você... Se é um cara do Brasil aqui agora, ele tá cheio de suspeita, tá ligado? Tá olhando pra um lado, pro outro. Porque ele vive, né? Assim, né? Então, quem é local aqui já costuma entrar nos lugares e tudo tal, sem nenhum problema, né? Vamos entrar em uma outra aqui agora. Agora vamos de bicicleta, galera. A areia tá mais dura aí. Tu imagina você ter duas propriedades, né? Vamos dizer que você veio pra cá e financiou duas propriedades. Uma você pegou pra viver e outra você alugou. Passados 10, 15 anos, você vende uma e paga a outra completa. Em menos tempo. Em menos dos 30 anos. E aí, sim, você não vai pagar nada, tá ligado? Vai pagar só o imposto. Que lembrando, vai subir só 3% por ano. Quando você começar a pensar em comprar casa, você precisa pensar no ontem. Eu não vendo propriedade, eu não sou um realtor, não quero convencer vocês, mas o que eu tô falando pra vocês é uma experiência de vida aqui pra vocês. Mas quando você colocar isso, entender o que eu tô falando em saber e querer, malandro, você tem que comprar ontem. Porque o amanhã é mais caro. O hoje já é caro. Você chegou atrasado já, tá ligado? Eu lembro, anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comprei a primeira casa, eu lembro meus amigos falavam assim pra mim, olha como é bom você viver a vida, tá ligado? Eles falavam assim pra mim, eu ainda não comprei, né? Eles falavam assim pra mim, eu ainda não comprei, porque quando eu comprar, eu quero que a minha casa esteja em uma garagem grande pra dois carros. Caramba, ó, viu o animal ali, galera? Caraco, assustei agora, meu irmão. Coração bateu a mil. Tá por aqui, galera. Tá que nem um cachorro aí. Oi, caraco, passei em cima da folha de bananeira aqui, me assustei. Tu imagina, aqui tá areia de praia agora, meu irmão. Agora eu não posso parar de pedalar, não. E a areia tá começando a ficar fofa aqui, cara. Ai, caraco, ai, caraco. Eu não quero ficar caminhando aqui, não, meu irmão. Não quero passar voando aqui. O que é isso? Uma cobra? Tô cheio de suspeita agora, tá ligado? Então, o caminho da compra da casa, ela caminha ao contrário da compra do carro, tá ligado? O primeiro pensamento de um brasileiro Que nunca teve a oportunidade de ter um carro, nada disso Vai ser Vai ser comprar um... Tem que estar atento aqui, galera. Se não tem uma cobra, nada. Não tem ninguém aqui, cara. Quebrou a bicicleta aqui, tô ferrado agora. Então, a casa caminha na valorização. O tempo joga a seu favor. O carro caminha na desvalorização. O tempo vai, encontra você, quanto mais passa o tempo, mais você perdeu. Já comecei a ver gente, já, cara. Comecei a ver humanos, já. Melhorou. Aqui tá a praia, vamos sair aqui um pouco na praia. Porque tá difícil andar na areia. Caraca, meu irmão. Eu não tenho muita bateria. Provavelmente o vídeo daqui a pouco termina. E do nada, galera. Tentando nesse vídeo passar um pouco de mensagem pra vocês. De conhecimento. Vocês vão ter que comprar carros, vão ter que... Mas... A ideia é... Não se enfocar tanto nisso. Porque muitos acabam comprando coisas de luxo, cara. Coisas desnecessárias, sabe? Acabam comprando carros como o Mercedes, BMW. Aqui tem atenção à vida, ó. Chegamos na praia aqui, galera. Talvez a gente tenha que caminhar pela praia. Vamos ver como tá a areia aqui. Lá na frente tá os prédios, ó. Do pessoal que mora aqui na ilha, ó. Tá um pouquinho longinho. Saí por ali. Vamos sair por aqui mesmo, galera. Porque eu quero voltar uma bicicleta. Já tá escurecendo. E eu com uma câmera na mão. E a bicicleta na outra. Num areal, meu irmão. E tênis ainda. Hoje eu tô gravando de tarde, galera. Hoje de manhã eu fui na academia. Abriram aqui em Miami. Tão podendo voltar a vida normal aqui. Fui com a esposa na academia. E agora de tarde. Se eu vir dar uma voltinha de bicicleta. Só queimando caloria, galera. Acumulada. Outra coisa que eu também... Eu falei uma vez num vídeo também pra vocês. Que terem que tomar consciência também. É do valor... Do valor do dólar. Em cima do real. Hoje, trabalhando nos Estados Unidos. Né? Tu vê as pessoas... Como eu, por exemplo, coloquei pra vocês. Gastando dinheiro com... Coisas necessárias. BMW. Poderia estar juntando muito dinheiro. E fazer a festa no Brasil, cara. Moeda que vale quase seis. O dólar que vale quase seis reais. Tá entendendo? Você pode dar uma boa vida pra tua família inteira. E você voltar pra lá e viver tranquilo, cara. No meu tempo não era assim, não. No meu tempo, quando eu cheguei aqui, há 20 anos atrás. Era um por um. Né? Imagina se você existisse naquele tempo uma bola de cristal. Você falava, ó. Daqui a um tempo... Vai valer seis. Tá ligado? Nem precisa disso, né? Quem investiu... É... Quem tem propriedade hoje aqui, vende. Vai no Brasil agora. Seis vezes mais, cara. Quase seis. Isso é muita diferença, tá ligado? Isso faz... Isso torna muito fácil poder comprar uma boa propriedade que talvez você nunca teve a oportunidade de ter. Tá ligado? Eu vou terminando o vídeo, galera, já que a minha bateria vai terminar também. 28 minutos de vídeo aqui em Quibiscain. Deu pra vocês verem legal aqui também. Aqui é uma ilha em Miami. Só tem um acesso aqui, você tem que usar uma ponte, você chega nela e por essa mesma ponte você tem que sair. Não tem outra alternativa. Muitas pessoas moram aqui, tem prédios aqui, casas, mansões. Geralmente quem mora aqui são ricos como Emerson, Fittipaldi, pessoas do bigode grosso aqui, tá ligado? E hoje eu vim dar uma rolezinha aqui, galera. Eu adoro andar de bicicleta em lugares assim, tá ligado? Árvores verdes, bonito. E sempre tá mudando, tá ligado? Um dia aqui, um dia lá. Tu pode ver que aqui não existe o perigo, né? Ser roubado, andar com o celular, bicicleta, qualquer lugar e não tem problema. Valeu, galera, eu vou terminando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha de vocês. E antes de terminar, eu vou mostrar pra vocês como eu desarmo toda a minha bicicleta. Pra colocar no meu carro. Aí tá meu carro, aí, né, ó. E eu vou mostrar como é desarmada a bicicleta aqui agora. Primeiro o banco, normal, né, ó. Desceu todo. Depois o guidão. Aqui, ó. Tá vendo o lacre aqui, ó? Onde tá meu dedo? Aqui, ó. Tem que tirar o lacre aí, ó. Só girar, ó. Aí, pra esse lado, ó. Tá vendo? Ele entra aí e ele sai, ó. E aí você tira aqui, ó. E aí o guidão cai, ó. Então, ó. O banco desceu, o guidão caiu. E agora eu vou dobrar ela na metade, ó. Que é aqui, ó. Tira o lacre primeiro. Vira aí. E abre aqui, ó. E ela é como uma... E aqui ela vai dobrar agora, ó. Com uma mão só é difícil, galera. É pro outro lado. Olha aí, ó. E aí dentro tá a bateria dela, ó. Aí tá a bateria, ó. Vamos ver se consigo fechar e deixar ela como ela fica, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.